Pessoal, vamos falar sobre um assentamento do MST que elogiou Bolsonaro, que fez uma homenagem a Bolsonaro. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, há um tempo atrás, Bolsonaro começou um grande processo de liberação de títulos de terra para assentamentos do MST. E na época muita gente criticou Bolsonaro, que não, que poxa, que está ajudando o MST. E eu falei na época que não, que era o contrário. Ele estava, na verdade, matando o MST. Porque, na verdade, o que acontece aqui é que o MST fica com esse pessoal, com esses agricultores que invadiram uma terra, que estão ocupando a terra, mas não tem a propriedade da terra. O MST fica cobrando deles mensalidade para dizer que está protegendo eles, que está lutando pelo direito deles, que está lutando pelo título definitivo da terra, não está nada. Está pegando esse dinheiro, está usando para a política, todo mundo sabe como é que é isso. O MST é uma organização política. Já foi até uma organização política revolucionária, tentando implantar a revolução no Brasil. Ainda tem, certamente, núcleos nesse sentido aqui no Brasil. Mas o fato é, o que dá força ao MST? É justamente o pessoal nesses acampamentos, nesses assentamentos do MST, que ainda não tem o título de terra definitivo, mas é uma situação que já está consolidada. Os caras já estão ali, já estão usando a terra, já estão delimitando, já estão defendendo. Então, no final das contas, o governo deve mesmo dar esse título de terra e resolve esse problema. Cada título que ele dá é uma fonte de renda que ele tira do MST. Porque cada agricultor desse era obrigado a dar um dinheirinho para o MST para ajudar o MST. Agora não é mais necessário. E, ah, mas esse pessoal invadiu uma terra que era produtiva antes e não sei o que lá. Olha só, isso varia muito de lugar para lugar, tá? E aquilo que eu falo para vocês, do ponto de vista da ética libertária, uma terra abandonada, que você entra, que o dono não usa a terra, não delimita, não defende, essa terra não é dele mesmo. Se você só é dono de alguma coisa, quando você usa, delimita e defende aquela coisa, né? Então, existem casos desse tipo. Existem outros casos que são absurdos mesmo. O MST, principalmente, gosta muito de invadir propriedades produtivas que estão sendo usadas, que são defendidas. É lógico, não são defendidas à bala, mas são defendidas na justiça. Então, no final das contas, isso é errado. Isso não tem nenhuma justificativa. A questão toda é, muitos desses lugares, o governo desapropriou já, já tirou a propriedade, já indenizou o antigo proprietário das terras, ou seja, comprou a terra do antigo proprietário justamente para fazer a reforma agrária, para dar para esses assentados. E aí ficava aquela situação, né? O próprio MST não queria que dessem o título definitivo, porque o MST sabe que se der o título definitivo, o cara não precisa mais contribuir para ele. foi o que aconteceu aqui, os assentados dessa fazenda Esperança, que já tinha sido desapropriada, ou seja, pode ter havido um erro, uma invasão, uma apropriação indevida no início, pode até ter havido, mas tudo leva a crer que a coisa foi ajustada com o dono original. Então, no final das contas, meu amigo, a situação agora é melhor dar realmente, reconhecer realmente a propriedade privada dessas pessoas, até para tirar a força do MST, evitar que ele possa novamente fazer isso em outras terras, em outras propriedades. Vamos ver aqui o videozinho. Tirada da placa. E botaram uma outra placa lá em homenagem ao Bolsonaro, coisa e tal, então, muito bacana, é o caminho certo. Propriedade privada é o que traz paz numa sociedade. Não tem essa, não. Quanto mais a propriedade privada é reconhecida, é valorizada, melhor funciona uma sociedade. A propriedade privada é o que traz paz. Se você não tem propriedade privada, você tem conflito. Então, é excelente esse reconhecimento de terra desses assentados. É o que eu digo, não é todos os casos. Tem casos mais recentes, tem casos que ainda estão disputando. Isso aí é outra história. Mas esses casos mais antigos, que a coisa aconteceu e já foi resolvida, já foi desapropriada, já está definida pela justiça como sendo esse caminho mesmo, a melhor alternativa é exatamente essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.